A partir de 2019, todas as alunas que estiverem grávidas estudando num período diurno não serão transferidas para o período noturno. Esta decisão foi decretada pela Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, através de um despacho ministerial. A medida tem o objetivo de também reduzir o índice de desistências das raparigas nas escolas. De lembrar que em 2017, mais de 3 mil meninas com menos de 18 anos, que frequentavam aulas do período diurno, abandonaram a escola devido à gravidez.